Eu vi a Anitta cobrando do Lula né, eu estou te dando o maior apoião, libera a maconha aí Lula, é o limite dela né, assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes né, Paulo Guedes, cuidado você vai perder o emprego aí, diminui a economia, ela começa o seguinte né, você sabe que oxigênio se não tiver você morre, não adianta você tem uma economia bastante forte, você vai morrer por falta de oxigênio, então mandei pro Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado que tá em risco aí o emprego dele né, essa é a Anitta, essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens, tem, a gente reconhece aí, e o que eu faço pros jovens da Anitta? Eu tô garantindo a liberdade de vocês, se você ficar um dia sem rede social, sem zap né, você vai entrar em depressão, olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais, e eu tô dando né, como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais, então vocês podem estar aí ajudando a eleger um cara que quer tirar de você a liberdade que você tem, enquanto a partida vai dar a liberação das drogas, maconha, cocaína, entre outros né, países que liberaram, vamos aprender com o erro dos outros, realmente todos passaram a perder.